Olá pessoal, eu tô aqui fazendo um galinheiro, que ainda vou mostrar o vídeo depois pra vocês do meu fazendo galinheiro. Gente, eu tava aqui fazendo galinheiro, aí veio a turma lá de cima, ó lá, tá vendo? Lá em cima, que eu tô aqui na minha chacha, lá em cima é onde os homens trabalham. Tem uma oficina que eles arrumam os trator deles. Gente, o negócio é o seguinte, eu tava aqui, aí chegaram aqui e falaram assim, gatosa, tem um objeto estranho lá no meio das mandiocas suas, no seu mandiocal. Eu falei, oxi, eles foram lá, eles olharam, gente, diz que o trem é estranho, saiu todo mundo correndo, os homens correu. Agora eu tô querendo ir lá, mas eu tô meio com medo, mas eu vou lá ver. Eu vou lá ver o que que é, pessoal, se vocês quiserem ir comigo, vamos lá pra ver, porque lá no meu mandiocal. Eu tenho um mandiocal ali, né, aí não é muito não, mas é pro gato, gente, que nem eu falei. Eu não vendo, né, eu planto, tudo que eu planto é pra mim, é que nem pescar, quando eu vou pescar, a minha pescaria é tudo pra mim pegar e comer mesmo, não é pra vender, não, gente. Ó o cabelo da gatosa, como é que tá bonito, pessoal, ó. Depois vou fazer outra hidratação, hidratação nova, olha que lindo. Gente, olha, mulher bonita, né, pessoal? Mas é isso aí, gente, vamos lá ver esse objeto estranho, porque os homens correu, dizem que quando viram, tava lá no mandiocal e correram, eu vou lá pra mostrar pra vocês, vamos junto? Aí, pessoal, eu tô querendo ir lá, vamos lá ver, né? Os homens estão lá em cima, eu vou ter que ir lá pra mostrar pra vocês, deixou? Aqui na chácara, gente, fica muito abandonado, assim, porque eu não moro aqui, hein, eu só moro separado. Aqui é na chácara, então eu tô plantando minhas plantações, eu tô plantando minhas coisas, tudo aqui, e tô fazendo um monte de coisa aqui na chácara, mas... Só que assim, pessoal, quando eu morar aqui, eu falo com meu marido direto, quando eu morar aqui, aí fica bom. Esse barulho que vocês estão ouvindo, é o barulho dos homens, eles estão arrumando, mexendo no trator deles. Tô tampando aqui, gente, que o sol tá demais. É aqui na chácara, agora eu vou lá, aqui é onde eu passei veneno, pessoal, ficou... Gente, aqui tá o meu mandiocá, ó. Meu mandiocá não é muito não, gente, mas eu fiz uma carreira de mandioca, e tô aqui, ó, meu pezinho de quiabo, eu tenho desse quiabo aqui, gente, e tem de outro quiabo, quiabo japonês também, pessoal. Mas eu quero ir ver, gente, é o objeto estranho, que diz que tá no meio do mandiocá, eu tô procurando, aqui tá meus pés de mandioca, eu tô com medo, ó, tá tudo limpinho, não tá tão sujo não, meu mandiocá, pessoal. Eu tô indo lá pra ver esse objeto que eles falaram que é estranho, os homens, gente, os homens correu, é, pessoal, os homens correu, eu tô aqui preocupada, ó, gente, tem um pé de mamão aqui também, já eu chego lá, onde eles falaram que tá o objeto estranho. Eles correram, pessoal. Dizem que o homem não, meu Deus do céu, eu tô com medo, eu tô chegando, diz que era onde? Gente, eles falaram que era no final onde tava limpa a mandioca, dali pra lá já tá suja a mandioca. Não tá limpo, gente, eu tô com medo. Mas vamos ver esse objeto, o que que é? Porque não tinha nenhum objeto estranho aqui na minha chata. Então, vamos ver, pessoal, vamos ver, diz que era no final. Olha aqui, gente! É por isso que a machaiada correu, pessoal. Olha aqui! Eles falaram que tinha um objeto estranho. É a enxada que a Gatosa trabalhou, limpou o mandioca. Gente, os homens correu da enxada. Olha! Falaram que era um objeto estranho, pessoal. Gente, olha! A enxada da Gatosa, que a Gatosa limpou os pés de mandioca lá, ó, e largou bem no final aqui. E eles com palhaçada, gente, olha, falaram pra mim que tinha um objeto estranho aqui, que eu não queria nem ver, que eles mesmos correram, que eu não queria ver. Gente! Olha só! O objeto estranho que esses homens danados falaram que tinham aqui, a minha enxada, gente, bem no final de onde eu limpei, ó, limpei a mandioca até ali, ó, aí não deu tempo de vir limpar as outras, e eles falaram pra mim que tinham visto um objeto estranho aqui na chata. Fiquei com medo, achei que era um disco voador, alguma coisa que houvesse caído. Gente! Ah, homem malvado! Pessoal! Que isso! Eles falaram pra mim, olha, minha enxada, velha, ó! O bichinho aqui tá meio enferrujado, que faz dia que tá aqui, que eu limpei. Que horror! Me enganaram, falaram que tinha um objeto estranho aqui. Ah, ó, maiado! E correram tudo, gente! Então é isso, pessoal! É, pessoal, é isso! Vocês viram, ó, correram da minha enxada. Ah, homem danado! Falaram que tinha um objeto estranho aqui, pessoal. Aqui na chácara, a gatosa pega a enxada e carpe, a gatosa passa veneno, a gatosa, nossa, faz tanta coisa. E os homens correndo, e dizem que tinha um objeto estranho aqui. A minha enxada aqui tá bem ali, ó! Eu limpei aqui, pessoal. Quando eu cheguei ali, eu parei, ela ganha enxada ali. Eles andando, falei que tinha um objeto estranho aqui na chácara, lá no meio do mandiocal da gatosa. Fui ver a minha enxada. Mas é isso daí, pessoal. Não levem a mal, é uma brincadeira. Olha! Gatozora, né, pessoal? Não leva a mal, pessoal. É uma brincadeira que a gatosa fez com vocês, porque os homens falaram pra mim, mandaram eu vir. Falou, vai filmando, vai fazendo um vídeo que você vai ver um objeto estranho que tá lá. Aí chega aqui a minha enxada. Mas é isso daí, pessoal. Se vocês gostou, se inscrevam no meu canal. Quem não é inscrito, e quem já é inscrito, vão compartilhando com os amigos e falando da gatosa. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem todos com Deus e que Deus abençoe todos vocês.